Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Beleza, o deleizinho tá maneiro, hein Olha, conseguiu soltar o kickstreak, cara, tá muito lag Vou soltar aqui Calma aí Não vai dar muito boa, mas Só por soltar, vai, não mata nada mesmo esse kickstreak Vamos lá Tá com duas barras, é gringo também Por isso que não tá nas melhores condições, né Mano, pra jogar, mas Tá dando pra ir Ah não, ultimate Putz, cara, não viu, mesmo aparecendo no mapa Sem silence Cara, não viu que tinha nego atrás Vamos lá, né Beleza, meu fight foi legalzinho Até que o lag deu boa Putz, que dano Ai, ai, trava não, cara Eu por trás A gente parou level 34 Acho que nesse RTC já dá pra ir pro level 35 de boa Nossa, mano Olha, ele não morre, cara Porém, que soltar uma beleza, né Mas Quem não é acostumado com lag no AW, né, mano Impossível O cara tomou tiro pra caramba e não morreu A gente começou bem Mas demos um vacilo Isso tá de boa ainda Putz, mano O ultimate vai junto comigo lá pro saco ainda Acho que dá pra pegar ali, hein Boa Dá pra matar isso daqui Nossa, matei depois ainda Quando acabou a bola, eu matei Isso aqui eu ia morrer Esses caras devem ser argentinos Com o Clanteg Peru Não é brasileiro, não Daí é certeza mesmo Por isso que tá com a conexão meio zoada, né Vamos lá Por aqui Você ainda pega e assiste, mano Bora lá Nossa, tamanho do Invite ali, vai É bom que a gente tá ganhando a partida Pelo menos vitória A maioria do RTC Tá sendo solo E tá sendo Com bastante vitória pra gente Então tá de boa O cara só mata porque é o host Aqui toma dano do outro E ainda toma Viu os tiros primeiro E ainda não morre Se zague aí Clanteg Vamos lá Vamos lá Ultimente Meu Jesus Deixa eu ver se esse cara quer Ele tá 4 barras, mano Esse cara mesmo que pegou o host da sala Matei Agora matei Lá embaixo Dá pra pegar, hein Se esse cara pegar essas localizações E ficar mais um pouquinho na outra Já era Ai, ai Tem alguém ali? Não Dá pra invadir Putz, o cara não tá Nossa, o cara tava lá do outro lado, mano É bom que ele já invadiu ali Explodir aquilo É bom que ajuda a gente, pelo menos Nossa, matou bem na hora Quanto que eu tô? Tô 12 barra 11 Não tô jogando bem Mas pelo menos tô fazendo bastante objetivo Tentando entrar na localização direta E a conexão também tá uma merda, mano Por aqui, tive que tentar manter um pouco isso aqui Esse é o único jeito Vai vir cara por trás Os ultimate demoram pra caramba Para vir pra localização, mano Vai tomar virada ainda Esse cara tá vindo tudo reto Ah, tá 4 barra Consegue morrer pra um cara que tá 2, mano Eita Vamos time A partida é nossa Só Ficar contestando ali Que é a nossa daqui Tá muito com a gente Gente, vocês que ficam pedindo bastante BO2 BO2 vai sair amanhã já Hoje já saiu um vídeo de FIFA Lembre-se de ir lá ver Conferir Deixar o like se curtiu o vídeo de FIFA É sempre bom, né Jogos diferentes no canal também é da hora Aqui não é jogo ruim Ai, mano A arma não carregou, cara Mas beleza Essa partida aqui é nossa Vamos procurar mais outra partida Acho que vai ser um TDM E aí finaliza com o RTC Hoje A gente já volta com o RTC Essa semana ainda Caraca, nem um hitmark no cara Beleza Quanto que a gente fez A gente jogou mal Essa daqui a gente jogou mal pra caramba Mas vamos tentar procurar um TDM Pra você encontrar brasileiro Porque jogar contra Gringo é foda Conseguimos fazer 18 barra 16 Tem um cara do meu time Que fez 1 barra 16 É BR Thomas Corinho Acho que é BR Provavelmente, né Então vamos procurar aqui um TDM Já estamos quase a level 35 Acho que com o TDM aqui já dá Essa sala aqui não está com nada Bora lá Encontrando outra sala aqui Eu já volto Voltando aqui, gente Sim Continuação do RTC E aqui encontramos uma sala de TDM Apesar que está em andamento Mas bora lá Vamos fazer o que a gente não fez Na primeira Matar, né, cara A primeira foi um saco Fazer alguma coisa De matamos um pouco pra caramba Só morremos Conexão também não estava muito boa, né Nessa daqui A conexão parece que é melhor 4 barras 4 barras Isso mesmo Então bora lá Com o BR Dá pra ir de boa Putz, esse cara matou muito rápido, velho Pensei que ia dar pra fugir ainda Nossa, o cara não morreu ali, mano Errei tiro Os últimos tiros que é pra matar Eu errei Vamos lá Apesar que é andamento Mas já dá pra upar Não consegui contra a sala no AW Então o que é em andamento Já tem que aproveitar um pouco, né, mano Ai, ai, aonde, cara? Putz, eu nem vi o cara, mano Tá vindo um monte ali, hein Sem o mapa É foda Putz, quase deu dropshot Se eu acerto o dropshot Ia dar muito boa pra gente Vamos lá Se o mapa não volta logo, mano Vamos tentar virar essa partida Entrei aqui, a gente tava perdendo, né Mas acho que dá pra virar O cara já vem mirado, mano Bota de não usar silence e é isso O cara já vem na caça, já, mano Se não acertou o tiro no cara Vou falar que eu acho que já mataram também, né Putz, quando eu vi o cara Que eu fui mirar nele Tá tarde demais, mano Ela tava deitadinha atrás Ali pro caixote Putz, mano Calma aí Acho que mataram ali Beleza Hoje o dia não tá pra W não, hein A gente tá jogando mal pra caramba Nossa, eu não tinha matado o cara, mano Esse carinha ali do outro lado do meu time Tava do lado deles e não mataram Mas a gente encostou já Acho que dá pra virar A gente tá indo sem perder, pelo menos Continuar, né Só tirar a cara aí, mano Já saíram dali Acho que dá pra invadir, mano A coisa é que tem muita gente aqui Esse pau tá logo ali no fundo Sabia Ah não Putz, que pariu O cara tava logo atrás, mano Pulei na frente dele Já dá kill na certa pro maluco, né, mano Boa, assiste Nossa, explodiu e fez double kill Pode esses caras que ficam camperando no fundo do mapa, mano Beleza, quanto que a gente tá Doze, mano Ah, caramba Só os povos resolverem rushar que fica divertido a partida, mano Não é dado Caralho, o cara entrou por aqui ainda, mano Ah, granada Putz que pariu Na hora que eu ia dar o dash pra frente Pra tentar escapar da granada Já fui pro saco Putz, mano Lá em cima do negócio Beleza Primeira derrota, mas tá de boa A gente passou pro level 35, se não me engano Acho que a gente passou, hein Tá faltando muito pouco A gente passou pro level 35 Espero que vocês tenham gostado Desse RTC Que foi bem Bem meia boca A gente jogou um mal pra caramba, mas Dá aquele desconto, né As outras partidas do RTC A gente jogou bem pra caramba Primeiro tava com lag Esse RTC não tava com lag Mas a gente também não conseguiu fazer nada Então vamos fazer uma partida em andamento Tentamos virar, mas não deu muito certo Espero contar com o seu like Se curtir Lembre-se também de ver o vídeo de FIFA, né Que sempre tá aí no canal Que saiu hoje um vídeo de FIFA da hora pra vocês Grande abraço a todos e Fui!